Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal Os Angelamentos Crochê. E hoje nós vamos fazer aqui, olha, esse lindo Jesus das Santas Chagas, tá? Ele ficou com 20 cm de altura, tá bom, gente? Então, se você gostou, já deixa seu joinha aí, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que toda semana tem vídeos novos, tá bom? E essa é a primeira parte do vídeo, né? Então, vamos lá para a lista de materiais. Bom, e aqui estão os materiais que eu vou mostrar para você, tá? Então, vamos começar, vou mostrar aqui as linhas que nós vamos utilizar. Tá? Esse aqui é o Cacau, esse aqui eu vou utilizar para fazer o cabelinho dele, tá? Esse daqui vai ser para fazer o cor de pele, né? Esse aqui é o Macadamia, gente, olha a cor 3148. Esse aqui é na cor 7567, tá? E o vermelho que eu vou utilizar vai ser esse. Na cor 3402, tá? E o tom de azul vai ser esse daqui, gente, olha. Na cor 2829, tá? E esse daqui é para fazer aquele detalhe na cintura. É o 7030, tá bom? E esses fios aqui, gente, que eu mostrei, eu vou deixar aqui na descrição o nome de todos esses materiais que eu estou mostrando para você, tá bom? Nós também vamos utilizar a agulha de crochê. Essa aqui é de 2,5 milímetros, tá? Vamos também utilizar marcadores, agulha de tapeçaria, tesoura, alfinetes, cola de silicone, mas você pode utilizar outra cola, a cola que você já está acostumado a utilizar, tá bom? enchimento e um pedacinho bastão de cola quente do fino, tá bom? Um pedacinho de 10 centímetros, tá? E os olhinhos, gente, olha, esse aqui os olhinhos com trava, esse daqui é o de 7 milímetros, tá bom? Então, vou colocar aqui de ladinho. Então, como eu já falei, né, vou colocar o nome de todos os materiais que nós vamos utilizar, vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então, agora vamos lá para o passo a passo. E agora vamos dar início ao bracinho de Jesus, das Santas Chagas. Então, já fiz aqui um para adiantar. E agora a gente vai fazer o outro juntas, né? Então, vamos iniciar. Vou colocar ele aqui de ladinho. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Já dei duas voltas no meu dedo. Agora, eu vou passar a minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago. Aqui eu vou dar uma viradinha, pego o fio novamente, trago, passando aqui por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora, nós vamos trabalhar aqui dentro do anel mágico, seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar aqui, puxo bem para ele ficar assim bem fechadinho, tá? Então, essa primeira carreirinha aqui ficou com seis pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou colocar o marcador. E nessa carreirinha aqui, gente, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por três vezes. Aí, eu já fiz um ponto, no próximo vai ser o aumento. E aí, a gente vai seguir essa sequência. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por três vezes, né? Então, essa aqui já foi a primeira. Aí, no próximo faço novamente. Um ponto baixo. E aqui no próximo, um aumento. Aqui no próximo, um ponto baixo. E aqui no último, o meu aumento. Então, finalizamos a carreirinha de número dois. Fizemos por três vezes, né? A sequência. E agora, eu tenho nove pontos baixos aqui, tá? Aí, você vai virando aí, ó, devagarinho, ajeitando, tá? E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número três. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha aqui, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou fazer essa de número três, a quatro e a cinco, tá? Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto. Fiz aqui até a carreirinha de número cinco, tá? Permaneço com os nove pontos baixos. E agora, nós vamos fazer a troca de fios. Eu vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vou cortar o fio. Vou puxar. Puxo bem pra ele ficar bem presinho aqui. Esse que vem do anel mágico, eu vou esconder aqui dentro. E agora, nós vamos utilizar o fio vermelho. Faço aqui um nozinho no meu fio. Venho aqui nesse primeiro ponto, onde eu fiz o baixíssimo. Então, nesse ponto aqui, eu vou pegar só a alcinha de trás do ponto, tá? E eu vou colocar essa pontinha de fio aqui, gente. Eu já vou fazendo e já vou escondendo essa pontinha de fio, tá? Então, aqui eu vou pegar só a alcinha de trás do ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no próximo, faço outro ponto baixo. Nós estamos iniciando a carreirinha de número seis, tá? E essa carreirinha aqui, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Pegando aqui só na alcinha de trás do ponto, tá? Vou fazer aqui a minha e já volto com você. Pronto, finalizei aqui a carreirinha de número seis, olha. Cheguei até no último pontinho, tá? E coloquei aquela pontinha do início aqui embaixo, olha. Já fiz escondendo. Agora, eu vou só cortar aqui essa pontinha de fio. E eu permaneço com os nove pontos baixos, tá? Agora, nós vamos iniciar a carreirinha de número sete. Eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. A carreirinha de número sete, a gente vai fazer um aumento aqui no início, né? Então, eu já fiz um ponto, faço outro aqui no mesmo pontinho, tá? Então, eu fiz aqui o aumento. Agora, eu vou fazer oito pontos baixos pra me finalizar a minha carreirinha, tá? Eu vou fazer aqui os meus pontos e já volto com você. Pronto, fiz aqui os meus pontos baixos, finalizei a carreirinha de número sete. Então, agora, nós temos dez pontos baixos aqui, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número oito. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou fazer dessa carreirinha aqui de número oito até a carreirinha de número dezoito, tá bom, gente? Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, fiz aqui as minhas carreirinhas. Eu fiz até a carreirinha de número dezoito, tá, gente? Mas eu acrescentei mais uma. Então, eu tenho dezenove carreirinhas aqui, tá? Eu permaneço com os meus dez pontos baixos, tá bom? Eu só acrescentei uma carreirinha, tá? Então, agora, a gente vai tirar aqui, olha. Eu já coloquei o enchimento, tá, gente? Coloquei até mais ou menos aqui, ó, o enchimento. Essa parte não tem. E agora, a gente vai fechar o bracinho. Então, eu vou colocar minha agulha aqui nesse primeiro ponto. Eu vou juntar aqui as duas partes. Coloco minha agulha nesse primeiro ponto, passando aqui pro lado de trás, olha. Pegando os dois lados, tá? Pego o fio, trago e faço aqui um ponto baixo. Vou no pontinho do lado, passando pro outro lado, olha. Parte de trás, né? Pego o fio, trago e faço aqui um ponto baixo. Novamente, coloco aqui no pontinho do lado, passando aqui, ó, para trás. Pego o fio, trago e faço um ponto baixo. Vou aqui no próximo ponto. Então, aqui eu fechei o braço com um, dois, três, quatro pontos baixos. Faço agora uma correntinha, vou cortar o fio, que eu puxo pra ele ficar bem presinho, tá? E agora, a gente vai fazer o detalhe aqui da manguinha. Então, vou fazer aqui um norzinho no meu fio. Venho aqui, vou pegar só nessa alcinha que a gente deixou. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou no pontinho do lado, não. Vou aqui na alcinha do lado, faço outro ponto baixo aqui. Na próxima alcinha, eu vou fazer um aumento, tá? Dois pontos baixos aqui no mesmo lugarzinho, olha. E a gente vai seguir essa sequência aqui por toda a volta, tá? Dois pontos baixos, um aumento, dois pontos baixos, um aumento, por toda a volta. Novamente, olha, um ponto baixo. Próximo ponto, outro ponto baixo. E aqui na próxima alcinha, já vou fazer o aumento. Dois pontos baixos na mesma alcinha, tá? Que eu vou fazer do mesmo jeito. Um ponto baixo. Próximo, outro ponto baixo. E aqui na última, eu vou fazer o aumento. Vou colocar essa pontinha de fio vermelho aqui no meio. Pra mim fazer. E já esconder. Pera aí, deixa eu pegar no outro. Vou colocar essa pontinha de fio aqui no meio. Vou fazer aqui o aumento, já vou escondendo. Olha, dois pontos baixos no mesmo pontinho, tá? Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio. Vou puxar aqui, olha. Pra ele ficar bem presinho aqui, tá? E esse aqui, eu dou uma puxadinha. Esse que eu escondi. E agora, a gente vai esconder esse aqui, olha. Aí, você ajeita aí, tá? Esse aqui, eu já posso cortar. Ele já tá escondido. Então, esse daqui, eu vou trazer ele. Parte de baixo. E aqui, eu vou passar ele por baixo dos pontos. Passo minha agulha por baixo dos pontos. Pego o fio. Trago passando por baixo. Vou no pontinho do lado. Novamente. E assim, eu vou fazendo, olha. Agora, eu vou cortar aqui, essa pontinha de fio. E essa outra também, que eu já tinha escondido. E a gente vai fazer do mesmo jeito com essa pontinha aqui. Você vai esconder aqui, nessa parte onde não tem o enchimento, tá? Você esconde aqui dentro do bracinho, tá bom? Então, agora, temos aqui dois bracinhos, tá? Iguais, tá bom? Então, agora, vamos reservar aqui os bracinhos. E agora, nós vamos dar início à cabeça. Então, a gente vai iniciar fazendo o anel mágico. Já dei duas voltas no meu dedo. Vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio. Pego o segundo, trago. Aqui, eu vou dar uma viradinha. Pego o fio novamente, trago passando por dentro. E aqui, está feito o anel mágico. Agora, nós vamos fazer aqui dentro do anel mágico. Seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar aqui. Puxo bem, pra ficar bem presinho. Bem fechadinho, né? E fizemos a carreirinha de número um. Temos seis pontos baixos. Agora, vamos dar início à carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E na carreirinha de número dois, eu vou fazer uma carreirinha de aumentos, tá? Então, vou fazer dois pontos baixos pra cada pontinho de base. Aí, eu já fiz um ponto, vou fazer outro aqui no mesmo pontinho. Então, aqui é o meu primeiro aumento, tá? Vou no próximo, faço outro aumento. Nós vamos fazer um total de seis aumentos, tá? Pronto. Terminei a carreirinha de número dois. E agora, eu tenho doze pontos baixos aqui. E agora, vamos dar início à carreirinha de número três. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto. Aqui no próximo, vai ser o aumento. E agora, vamos seguir essa sequência. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número três. Agora, eu tenho dezoito pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. No próximo, dois. E aqui no próximo, vai ser um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número quatro. E agora, eu tenho vinte e quatro pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número cinco. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. Três. E aqui no próximo, vai ser um aumento. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número cinco. E agora, eu tenho trinta pontos baixos aqui. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número seis. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer quatro pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. No próximo, dois. Três. Quatro. E aqui no próximo, vai ser um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número seis. E agora, eu tenho trinta e seis pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha, gente, nós vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. No próximo, dois. Três. Quatro. E cinco pontos baixos. Aqui no próximo, vai ser um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número sete. E agora, eu tenho quarenta e dois pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número oito. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou fazer dessa carreirinha de número oito até a carreirinha de número quinze. Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto. Fiz aqui até a carreirinha de número quinze. Permaneço com os meus quarenta e dois pontos baixos. E agora, a gente vai colocar os olhinhos, tá? Eu vou utilizar aqui os olhinhos de sete milímetros com as travinhas, tá? Então, a gente vai colocar aqui entre a carreirinha de número onze e doze. Vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Então, vou colocar aqui entre as carreirinhas. Eu vou olhar, eu vou colocar aqui, ó. Na parte da frente, essa aqui é a parte de trás. Vou colocar nessa aqui que vai ser a frente, tá? Então, nessa carreirinha aqui, eu vou colocar o olhinho. Ó, coloquei aqui um. Vou pular seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pulando seis, eu coloco o outro. Coloco aqui o outro olhinho, tá? Então, agora eu vou colocar a travinha. Nessa posição, tá bom, gente? E aqui eu vou apertar até encaixar. Pronto. Então, já foi. Agora, vamos fazer do mesmo jeito do outro lado. Coloco a travinha nessa posição, tá? E aqui a gente vai apertar até encaixar. Pronto. Então, aqui eu já coloquei as duas travinhas. Então, agora a gente vai continuar. Agora, a gente vai dar início. A carreirinha de número dezesseis, né? Então, vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora, nós vamos começar a fazer carreirinhas de diminuições, tá? Então, aqui eu vou fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. E aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. Então, vou pegar só a alcinha da frente, do ponto baixo. Próximo, pego novamente só a alcinha da frente, faço aqui um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Agora, a gente vai seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número dezesseis. Agora, eu tenho trinta e seis pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número dezessete. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, eu vou fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Dois. Três. Quatro. E aqui no próximo, eu vou fazer a diminuição. Aqui eu vou pegar só nas alcinhas da frente, do ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número dezessete. E agora, eu tenho trinta pontos baixos aqui. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número dezoito. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora, a gente vai fazer três pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Dois. Três. E aqui no próximo, vai ser a diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número dezoito. E agora, eu tenho vinte e quatro pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número dezenove. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha aqui, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Dois. E aqui no próximo, vai ser a diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Vamos fazer isso por seis vezes. Dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número dezenove. E agora, eu tenho dezoito pontos baixos aqui. Eu também já coloquei o enchimento, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número vinte. Eu vou aqui nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer a vinte e um também, tá, gente? Então, vai ser duas carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas e já volto com você. Pronto. Fiz aqui as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo. Terminei a de vinte e um, tá? E permaneço com os meus dezoito pontos baixos, tá bom? E agora, nós vamos fazer a troca de fios. A gente vai agora utilizar o fio vermelho. E nós vamos fazer uma troca de fio um pouco diferente, tá? Do que a gente já está acostumado aqui no canal, tá? Porque a gente agora vai trabalhar com fio conduzido, né? Ora, eu vou trabalhar com vermelho, ora com este aqui. Então, eu não vou cortar o fio, tá? Continuar com esse aqui. Então, vamos trabalhar com o fio conduzido. Tirar aqui o marcador. Vou desfazer esse último ponto. Vou ficar com ele na agulha, gente. Eu vou desfazer aqui, tá? Aqui eu já vou pegar o fio vermelho. Vou trazer ele, passo aqui por baixo, olha. 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 Vou puxar aqui, esse que eu estava trabalhando. Vou puxadinho aqui no vermelho. Vou aqui nesse primeiro ponto. Pego só o fio vermelho, gente, olha. E vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, eu vou aqui na parte de trás. Vou puxar um pouquinho, um pouquinho o outro. Vou dar aqui um norzinho, gente, olha. Dois norzinhos, tá? Eu não vou cortar nenhum dos fios, tá? Vou esconder a pontinha aqui vermelha pra dentro. A gente vai trabalhar com o fio conduzido, tá bom? Vamos trabalhar. Vamos fazer aqui com o vermelho. Vamos conduzindo aqui esse que a gente já estava com ele, tá? Então, eu vou fazer assim, olha. Então, esse aqui vai ficar aqui, ó. Vou fazendo, vou fazendo por cima dele, escondendo ele, tá? Fiz aqui um ponto baixo. Vou no próximo, faço mais outro. Dois. E aqui no próximo, eu vou fazer um aumento. Dois pontos baixos juntos. Nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento por seis vezes, tá? Só que a gente vai... Vamos trabalhar aqui o fio conduzido, né? Então, ora, a gente vai fazer na cor vermelha e na parte da frente vai ser aqui... Vai ter uma partezinha na frente que vamos trabalhar nessa cor, né? Então, mas a gente vai... No final da carreirinha, a gente vai finalizar ela fazendo, né? Por seis vezes. Dois pontos baixos e um aumento, tá bom? Então, essa aqui é a primeira vez, tá? Então, vou no próximo pontinho e faço um ponto baixo. No próximo, outro. Fiz dois. E aqui no próximo vai ser o meu aumento. Eu vou puxando esse fio aqui, gente. Meu aumento. Aí, você dá uma puxadinha aqui pra ele ficar esticadinho, tá? Então, aqui eu já fiz a minha sequência por duas vezes. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Pontinho do lado, faço um ponto. No próximo, faço mais outro. Dois, tá? E agora, eu já vou fazer... Já vou trocar aqui o fio, né? Então, eu vou desfazer aqui esse... Vou ficar aqui com as duas laçadinhas na agulha, tá? Agora, eu vou utilizar esse outro fio, essa outra cor. Então, eu passo aqui por... Passei por dentro das duas laçadinhas. Vou aqui no pontinho do lado. Vou fazer aqui um ponto baixo. Então, aqui... Eu tinha dois pontos na cor vermelha. Então, aqui vai ser meu aumento. Então, eu faço outro ponto aqui no mesmo... Lugazinho, gente. Olha. Tá? Vou puxar aqui o fio vermelho. Vou dando uma puxadinha pra ele ficar esticadinho, tá? Aqui, vou no próximo ponto. Faço um. Faço dois. E aqui no próximo vai ser... Um aumento, gente. Olha. Agora, eu vou novamente, ó. Desfazer esse ponto aqui do aumento. Pego o fio vermelho, passo por dentro aqui das duas laçadinhas, olha. Vou no pontinho do lado. Pego o fio vermelho, trago, faço um ponto baixo. Vou puxar aqui esse outro. Então, aqui eu fiz, ó. Continuando, ó. Dois e um aumento. Dois e um aumento. Aqui, o vermelho, eu tenho um. No próximo, dois pontos. E aqui no próximo vai ser um aumento. Vou no pontinho do lado, faço novamente. Um ponto baixo. Próximo, dois. E aqui no último vai ser o meu aumento. Então, agora nós finalizamos a carreirinha de número 22, tá? Agora, nós temos aqui 24 pontos baixos, tá? E fizemos a nossa sequência de dois pontos baixos e um aumento por seis vezes, tá bom? E aqui, nessa cor aqui, gente, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos aqui, ó. Nessa corzinha aqui, tá bom? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 23. E nessa carreirinha 23, a gente já vai prender os bracinhos aqui, tá bom? Então, vamos iniciar. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, eu vou colocar o marcador aqui. Aqui, eu vou iniciar, gente, fazendo cinco pontos baixos. Já fiz um, próximo, dois, três, quatro, cinco. E agora, a gente já vai prender o bracinho. Então, vou pegar aqui o braço. Vou colocar... Vou pegar aqui só o fio vermelho, gente. Vai ficar em cima do meu dedo, é o que eu vou trabalhar. Esse outro fica aqui embaixo, a gente continua com ele aqui embaixo, tá? Então, agora, eu vou colocar a minha agulha aqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui do bracinho, tá? Vou pegar agora no corpinho. Então, nesse momento, minha agulha está pegando o bracinho e o corpinho também, tá? Agora, eu pego o fio, trago e faço aqui um ponto baixo. Vou no pontinho do lado, do braço. Minha agulha já passou no bracinho. Vou aqui no corpinho, passei também. Pego o fio, trago, faço outro ponto baixo. Fiz dois. Vou no próximo. Faço mais outro ponto baixo. E assim, a gente vai prendendo. Esse é o último ponto do bracinho. Passei minha agulha. Vou aqui no corpinho. Pego o fio, trago. Faço outro ponto baixo. Então, aqui eu prendi o braço com quatro pontos baixos. Agora, eu vou botar esse fio aqui do bracinho e esse outro que eu já venho escondendo, vão ficar aqui os dois, tá? Vou aqui nesse primeiro ponto do corpo e faço aqui um ponto baixo. Agora, eu vou desfazer aqui, ó. Deixo só as duas laçadinhas na minha agulha, tá? Já vou trocar o fio. Vou pegar esse aqui. Passei por dentro das duas laçadinhas. Agora, eu vou... Nesse próximo pontinho aqui, no pontinho do lado, faço outro ponto baixo. Então, aqui eu já fiz dois. Eu vou puxando aqui, ó. Esses fios que eu vou fazendo por cima, eu vou puxando, tá? Fiz dois. Fiz três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Fiz sete pontos baixos. Agora, eu já vou novamente trocar o fio. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui, ó. Tá? Fiquei com as duas laçadinhas. Eu vou pegar agora o fio vermelho. Passo ele aqui por dentro das duas laçadinhas. Vou aqui no pontinho do lado. Fiz aqui um ponto baixo, gente. Olha. Então, após prender o bracinho, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos aqui, tá? Agora, a gente vai novamente prender o outro braço. Então, essa pontinha de fio pequenininha aqui, eu vou colocar pra dentro do corpinho, gente, olha. Deixar aqui dentro, tá? Aí, vamos continuar escondendo só esse outro aqui, olha. Esse daqui, tá? Vamos esconder ele, né? Então, agora eu vou pegar o outro bracinho, tá? Coloco a minha agulha aqui, ó, no primeiro ponto do braço. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá? Nesse primeiro ponto do braço. Aqui, eu peguei o bracinho e vou agora no pontinho do lado. No pontinho do corpo, né? Do lado que a gente vem trabalhando, tá? E estou pegando nos dois, no bracinho e no corpinho. Pego o fio, trago e faço aqui um ponto baixo. Vou aqui no pontinho do lado do braço. E agora, eu vou no corpinho. Pego o fio, trago e faço um ponto baixo. Coloco a minha agulha aqui, ó, no bracinho. E agora, eu vou aqui no corpinho. Pego o fio, trago e faço um ponto baixo. Esse aqui é o último ponto do bracinho. Agora, eu vou aqui no corpinho. Pego o fio, trago e faço outro ponto baixo. Então, aqui eu prendi o braço com quatro pontos baixos. Inclusive, eu escondi aqui, ó, a pontinha do fio do bracinho, tá? Então, aqui eu já posso cortar pra ele sair do meio. E agora, eu vou aqui no primeiro ponto do corpo, faço um ponto baixo. Vou no segundo ponto, faço mais outro. Eu vou aqui no último pontinho. Vou dar uma puxadinha aqui nesse fio. Então, aqui após prender o bracinho com quatro pontos, eu fiz três pontos baixos, tá bom? Então, agora a gente finalizou a carreirinha de número 23. Permaneço com os meus 24 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 24. Vou tirar aqui o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, a gente vai fazer pontos baixos. A gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá, gente? Só que a gente vai fazer a troca de fios, né, na parte da frente, tá bom? Então, aqui eu vou fazer alguns pontinhos nessa cor vermelha, até chegar aqui na parte da frente. E esse fio aqui, eu vou puxando ele aqui, pra ele ficar esticadinho, tá? Então, eu vou fazendo aqui, ó, vou dando uma puxadinha. Então, aqui eu já tô chegando na parte da frente. Então, aqui eu já vou trocar o fio. Então, eu vou desfazer esse último ponto, tá? E agora, eu troco aqui, ó, já peguei esse, o fio, pra eu trabalhar com ele. Então, minha agulha vai pegar o fio aqui, ó, trago, passando por dentro desses dois, e a luzinha que tá na minha agulha, né? Passo aqui por dentro, dou uma puxadinha aqui no vermelho. Vou aqui no pontinho do lado, próximo pontinho, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Próximo, outro ponto baixo. E aqui eu vou fazer, olha, eu fiz três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Aqui no próximo, já vou fazer na cor vermelha. Então, aqui eu vou desfazer aqui esse último ponto, ó. Agora, eu troco aqui o fio, vou pegar o vermelho, trago, passando por dentro, que deixo os dois, e a luzinha. Agora, eu vou no próximo ponto, vou fazer aqui, ponto baixo. Permaneci com seis pontos baixos, nesse cor de pele. Aqui no próximo, faço mais outro, fiz dois, três, quatro, cinco, seis, e oito pontos baixos aqui na cor vermelha, tá, gente? Então, agora a gente finalizou a carreirinha de número 24, permanecemos com os 24 pontos baixos aqui, tá? Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 25. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreirinha aqui, gente, nós vamos iniciar fazendo dez pontos baixos na cor vermelha, tá? Já fiz um ponto, no próximo, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Pontos baixos. Iniciamos a carreirinha de número 25, fazendo dez pontos baixos na cor vermelha, tá? E agora, nós vamos fazer cinco pontos baixos nessa outra cor aqui, né? Então, eu vou desfazer esse ponto, tá? Já vou pegar aqui, ó, o fio, pego, trago, passando por dentro, puxo aqui um pouquinho o vermelho. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Então, aqui eu fiz um, próximo. Dois, três, quatro, e cinco pontos baixos. Vou puxar aqui um pouquinho o vermelhinho, só pra ficar esticado, né? Fiz cinco, agora eu vou voltar, utilizar o fio vermelho. Então, eu vou desfazer aqui esse último ponto, olha, gente, tá? Pego aqui o fio vermelho, trago, passando por dentro. Vou aqui no pontinho do lado, e já vou fazer aqui um ponto baixo na cor vermelha. Então, agora eu fiz cinco aqui, né? Agora, a gente vai fazer aqui na cor vermelha. Vamos fazer agora nove pontos aqui na cor vermelha pra gente finalizar essa carreirinha, tá? Então, eu vou aqui no próximo pontinho do lado, faço aqui, ó, dois, três, próximo. Quatro, vou puxando aqui um pouquinho. Quatro, próximo. Cinco, seis, sete, aqui, oito, e no último, nove. Então, aqui eu fiz nove pontos baixos aqui, ó, nessa parte, né? Então, agora nós finalizamos, olha, a carreirinha de número 25, permanecemos com os 24 pontos baixos, tá? E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 26. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, a gente vai fazer 11 pontos baixos na cor vermelha, tá? Então, eu já fiz um ponto aqui, vou no próximo. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e onze pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a troca de fios. Então, novamente, eu vou desfazer aqui o último ponto, vou pegar aqui o outro fio, trago, passando por dentro. Puxo aqui um pouquinho o vermelho. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, próximo, dois, três, e quatro, quatro pontos baixos. Agora, nós vamos fazer na cor vermelho, né? Então, eu vou, novamente, desfazer aqui, ó, esse último ponto, tá? Pego agora o fio vermelho, passo por dentro, vou aqui nesse primeiro ponto aqui, faço ponto vermelho, cor vermelha, né? Então, agora, eu vou fazer aqui, nove pontos baixos, aqui na cor vermelha, pra gente finalizar aqui essa carreirinha. Já fiz um ponto, próximo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e aqui o último, nove pontos baixos. Deixa eu puxar aqui um pouquinho o fio. Agora, finalizamos a carreirinha de número vinte e seis, tá? Permaneço com a mesma quantidade de pontos, tá bom? Uns vinte e quatro, né? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número vinte e sete. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco aqui o marcador. Nessa carreirinha, a gente vai iniciar fazendo doze pontos baixos. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, três, quatro, cinco, seis, Dois, sete, oito, nove, dez, onze e doze pontos baixos. Agora, nós vamos trocar novamente a nossa cor, né? Então, agora eu vou aqui, olha, desfazer esse meu último ponto. Pego aqui o outro fio, trago passando por dentro. Dou uma puxadinha de leve no fio vermelho. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Próximo, fiz dois. E aqui no próximo, mais outro. Então, aqui eu fiz três pontos baixos, tá? Agora, eu vou novamente trocar, vamos voltar pro fio vermelho, né? Então, aqui eu vou desfazer aqui, ó, o meu último ponto. Pego agora o vermelho, trago, passo por dentro. Dou uma puxadinha aqui. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Então, agora nós vamos trabalhar nove pontos baixos aqui pra gente finalizar a nossa carreirinha, tá? Então, já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, três, quatro, cinco, seis. Dois, sete. Vou puxar aqui. Próximo aqui, ó. Oito. E aqui no último, nove pontos baixos. Agora, a gente finalizou aqui a carreirinha de número 27, tá? Permanecemos com os 24 pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 28. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, eu vou iniciar fazendo 13 pontos baixos nessa cor vermelha, tá? Então, eu já fiz um ponto, né? Vou no próximo. Fiz dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Próximo. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a troca de fios. Então, eu vou desfazer esse último ponto aqui, gente, olha. Vou pegar agora o outro fio. Trago passando por dentro. Dou uma puxadinha aqui no fio vermelho. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. E agora, eu vou novamente trocar o fio. Então, eu vou aqui desfazer esse ponto aqui, ó. Deixo as duas laçadinhas na agulha. Pego o fio vermelho, trago passando por dentro. Vou aqui no pontinho do lado, faço aqui um ponto baixo. Então, agora, a gente vai trabalhar o fio vermelho, né? Na cor vermelha. E nós vamos fazer agora dez pontos baixos pra gente finalizar essa carreirinha, tá? Então, eu já fiz aqui um ponto. Vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Aqui eu vou dar uma puxadinha. Nove. E dez pontos baixos. Então, agora, nós finalizamos a carreirinha de número vinte e oito. E a gente permanece aqui com a mesma quantidade de pontos, tá? Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e nove. E agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Então, agora, a gente não vai mais precisar trabalhar com esse fio aqui, né? Então, eu vou agora cortar esse fio aqui, gente. Corto aqui bem no pezinho aqui mesmo, tá? Não preciso mais. Nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento por seis vezes, tá? Então, eu já fiz aqui um ponto, ó. Vou no próximo, faço mais outro. Dois. Aqui no próximo. Fiz três. E aqui no próximo, eu vou fazer um aumento. Então, agora, a gente vai seguir essa sequência, tá? Três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número vinte e nove. E agora, eu tenho trinta pontos baixos aqui. Bom, pessoal, e essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso lindo Jesus da Santa Chagas, tá bom? Deixa aquele joinha aí pra mim, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, tá? E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que toda semana eu tenho vídeos novos, tá bom? Então, é isso e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.